A gente vai fortalecer nós no store, muito obrigado, 10 caras de milhões no Instagram, 100 mil e 4 mil no YouTube, a rua fez isso com nós, e você faz parte. Vamos animar a família de coração, essa porra mudou nessa vida toda. Faz a puss, olha o 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 puss. Vai ficar no tempo, vai ficar no tempo, vai ficar no tempo. Peixão, para o rádio, peixão. Satisfação, a rima começa aqui desse lado, meu aliado, eu vou fazendo isso aqui bem tranquilo, independente se a hora passar, eu tô na situação. Se tem rima, tem flow, tem ideia, tem informação e eu não tô no sigilo, só que eu tô fugindo dessa besta que tava com o ancorão na mão com o usguelhão. Eu não me fecho, rima de verdade, eu não brecho, rima de verdade, eu acelero e paro, mano, tá ligado que eu deplaro, sabe por que eu vou te explicar? Eu faço minha rima e coloco minha tese, o mundo passa, ultrapassa que essa. Eu sei que o ego já fere, sabe por que, camarada? Eu trouxe minha essência toda, não fiquem no quase, é ser lege. Se eu trouxe os livros e a poesia, pode chamar até de Gabriela Pugliese. Eu trouxe os livros e a poesia, mas eu faço de improvisação. Falou até da Bíblia Islâmica, claro, cê perde para o Breno, cê tá tomando mal corão? Aê! Aê! Rima que é boa, eu já te amasso. Vou fazendo essa rima, é uma construção que tá na mente, como se eu tivesse uma folha máscara pra escrever e pra mandar. Sabe que eu vim pra interpretar, camarada vem rimando, cê toma no cu. A minha Bíblia pra mim é estratégia de guerra, por isso que todos os dias tô lendo Sun Tzu. Ah, cê não entendeu? Tem que ver como é que o mundo tá, como é que as coisas tá girando, e não tá girando ao seu redor, por esse motivo, meu mano, aqui você é só calcasiano. Aê, família! Esse foi só o primeiro round, tá ligado? Aê, por ordem de rima! Chegou todas as rimas do AJS, faz muito barulho! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno's! Breno's 1 a 0 e tudo que vai! Jota! E aê, vamo animar, que é a grande final, os Mega McNuggets merecem pra caralho! Vamo puxar o grito, o primeiro da cultura, o segundo do caldeirão! E aê, família, afinal, levanta a mão aí, ó, cê tá falando de que o Robb tem que tomar sinergia não, cê tá que ficou passando aí, lá no final aí, ó! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP! E se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos ao caldeirão, barulhos ao caldeirão! Somente é curra, vai! Toma uma surra na qual não esquece, a JS devia ser o JS! Cê vai entender, no improvisado, eu sou Darth Vader, já vou ser o Jedi, super estimado! Então não tenta, conhece a lota, quer ganhar de mim? Só se for a força, vai entender o som que eu faço, rima que é boa, por isso que eu já te arregaço! A JS é do que? A justa sabedoria? Ou um cara que tem diversas rimas elaboradas? Mas acho que eu errei nesse ataque, porque bom, tem diversas respostas já pré-elaboradas! Pera, segura aí moção, moleque, aqui eu já chego, independente, essa é a sessão do descarrego! Ei, nocivo, cê tá achando em alto relevo, então se eu sou a lota, o poder do quadro negro! Pega a visão, amigo, eu sigo nessa fita, a JS rima, nessa sendo um gabarita, cê falou sobre a Bíblia islâmica, no corão, no destaque, então segura o peso dos meus atabaques! Eu sigo o fio nessa rima agora, a JS rima, nessa já te degora! Vai, vai Breno, na sagacidade, a putz line é maçom, são 33 putz line! Uuuuuh! Terceiro! 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 A JS começa, a Breno responde, certo? Parabéns aos dois, mano, não independente de novo, vocês são fortes! Ai, só quem odeia o Bolsonaro, levanta a mão aí nessa porta! Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil, sai, Bolsonaro do budico do Brasil! Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil, sai, Bolsonaro do budico do Brasil! Eu quero ver, eu quero ver! Joguer! Eu quero ver! Joguer! E o que vai escorrer! Joguer! Joguer! Basta rolar! Yeah! Descensa pra chegar, amiga, eu vou de improvisação, chegando na final satisfação total! Eu rimo na moral, e mando no proceder, tá de feita e nem sabe de luz pra enclarecer! Oh! Pra enclarecer, mas calma, hoje mano cê vai se esquecer! Sabe por que? Cê é um arrombado que se foda, eu sou mestre Yoda, sem saber já sou iluminado! Ô Yoda, tá ligado que essa é a sobra, cê tá ligado amiga, JS te desdobra! Sabe por que, amigo? A rima chama arroba, você não era Yoda, era um yakisoba! Sem construção, o que foi dessa evolução? Tá em Guarulhos esse pivete, Darth Vader são Stormtrooper, eu sou Stormtrap! Olha amigo, eu sou Stormtrap, peraí amigo, eu vou fazer freestyle, isso é de improviso! Starttrap, anda de trap nessa parada, não esquece que o trap não é mente congelada! Não é mente congelada, mas não entendi essa referência na sua rima improvisada! Mas quer continuar puxando que esse pune? Mato ego, InstaWars, hoje é a estrela da morte do Alto Tune! Oh! Eu sou do Vap, independente eu vou seguindo nessas tracks! Pode chamar até o Shailong, Darth Vader não é o Kurila, só mais para o Kick Kong! Oh! Então chama um Shailong, porque meu desejo é parar de fumar no Bong! Mas sem vontade, Super Saiyajin, que até Shailong faz desejos para mim! Oh! Então chama a esfera do dragão e vai se fuder! Era mais que o Lee Lee, nessa você faz drama! World Pushman! Prazer Saitama! Mas é uma pena, sua rima cai drama! Você até falou que você é o Saitama! Vou improvisando, eu não tô saltando! Iori endemoniado, porque do meu punho sai chama! Uou! Ae, família! Não tem mais nada, tá ligado? Vai ser foda, hein? Vou pedir barulho pra batalha, vou pedir barulho pra vocês que estão representando como sempre no Bagui! Ae, de verdade, melhor plateia do Brasil, não tem como! Ae, muito barulho, família! Diferente de qualquer fita, mano, esses moleques merecem pra caralho! Esse menor aqui tá colando a do Macota, hoje chegou na final! O Brenin também, mano, chega no final direto, porque os moleques se dedicam! Vamos fazer barulho pra esses moleques de verdade, família! Só um sai campeão, certo? Independente de qualquer fita, vocês fizeram o Real Freestyle! Parabéns aos dois! Quem começou pra já não conhece, certo? Tô ficando sem voz da final, ainda bem! Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do AJS! Uou! Independente, muito barulho, quem gostou das rimas do Brenos! Uou! Eu não vou, será que esse peso pagou, Maturna? Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do AJS! Uma mão, certo? Ae! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, 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 dez... Levanta só uma mão e segura pro Brenin! Só uma mão e segura! Cê é vicenebroso! E ae AJS, cê é monstro! Mais uma aplaudinha a esse moleque aqui, ó! Lê 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 Lê! Em vez de mais uma vez, clã!